A chegada das férias escolares tem representado um momento de aquecimento para o setor de agências de viagens. A metade do ano chegou e trouxe com ele o período de recesso escolar. Daí, para quem tem família com filhos, é uma das melhores oportunidades para viajar. E essa busca tem refletido no mercado turístico. Nesta agência, a busca em 2024 por pacotes de viagens tem sido melhor do que no ano passado. Olha, a gente sente uma procura bem mais aquecida em relação ao ano passado. A gente sempre tem aquela expectativa de uma pequena queda nas vendas em virtude dos festejos juninos. Muitas festas as pessoas estão muito focadas nisso, mas foi surpreendente o mês de junho desse ano. E houve sim uma procura bem maior para as viagens de férias desse ano. Na agência onde Andréa trabalha, pacotes para parques de diversão e resorts têm sido alguns dos mais procurados pelas famílias nesse período de férias. De acordo com a estimativa da Infraero, os 15 aeroportos da rede com voos regulares devem receber mais de 695 mil passageiros durante esse período, com mais de 6 mil voos entre pousos e decolagens. De acordo com o levantamento realizado pela Infraero, nos aeroportos administrados pela empresa, o aeroporto de Mossoró vai contar com cerca de 140 voos, transportando mais de 7 mil passageiros durante os meses de julho e agosto. A localização do aeroporto, inclusive, facilitou o processo de venda de pacotes em agências de viagem. Todos os assentos que são disponibilizados para o mercado de venda, eles são comprados. Então, todos os voos que chegam em Mossoró e que partem de Mossoró são lotados, independente da companhia aérea. Então, o que é ofertado, o mercado acaba consumindo. E aí E aí Obrigado.